Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vamos bater um papo aí sobre a carta do Google AdSense, como é que você faz para fazer o pedido dela e caso ela não chegue, como você pode proceder, o que fazer para que isso ocorra, para que ela chegue caso ela não chegue, caso dê algum problema, como aconteceu no meu caso. Eu abri uma conta no Google AdSense, para vocês terem uma ideia, foi em abril do ano passado, uma conta MEI de pessoa jurídica, porque eu queria alterar o meu AdSense, eu uso AdSense, quer dizer, usava AdSense de pessoa física e daí queria mudar para pessoa jurídica e para isso eu fiz um outro AdSense. Primeiro, quando você faz um AdSense, só é liberado para você pedir a carta quando você atinge 10 dólares, então atingindo 10 dólares já é possível você solicitar a sua carta do AdSense para confirmar o seu endereço através do PIN. Eles mandam essa carta aqui para você e daí nessa carta tem um PIN, um número aqui de, deixa eu ver quantos dígitos, acho que é de 5, de 1, 2, 6 dígitos, antes era 4, acho que agora aumentou, não sei porquê, de 6 dígitos e você abre o seu AdSense, você memoriza lá sua senha, não pode esquecer, abre o AdSense e daí vai estar lá, confirmar endereço, aí você vai lá, confirmar endereço, aí você digita esse número aqui para confirmar. Só que se essa carta não chegar, lembrando que só se você atingir os 10 dólares que você pode fazer isso, antes não, se essa carta não chegar, que foi o meu caso, tem como você pedir de novo, depois de 4 meses eles liberam para você pedir o PIN de novo, tem lá solicitar o novo PIN, daí caso não chega e daí começa o processo tudo de novo, só que daí demora de 3 a 4 semanas, esse é o tempo que eles dão, que está escrito lá no AdSense para eles mandarem para você, eu fiz de novo e novamente não veio, eu pensei comigo, mas deve estar alguma coisa errada, porque duas vezes, duas vezes que eu solicitei e não veio, aí eu entrei para ver lá no AdSense, deu que eu esqueci de colocar o número, coloquei o endereço tudo certinho, mas eu esqueci de colocar o número da casa, aí eu não sei se eles mandaram e o carteiro não conseguiu localizar e a carta ficou no correio, sei lá, ou voltou, sei lá o que aconteceu, ou não sei se por causa da falta dessa informação, eles acabaram não mandando também, daí eu falei, deve ter alguma coisa errada, daí eu entrei lá no AdSense, dei uma revisada no endereço que estava lá e estava faltando o número, então isso eu recomendo para vocês, se você fez a primeira vez e não chegou, solicite um novo PIN, só que antes disso, verifique o seu endereço para ver se está tudo correto, CEP, nome da rua certinho, porque eu acho que se estiver faltando alguma informação, pode ser que eles não mandem, então é isso, tá? Se não chegou, verifique se o endereço está digitado lá na sua conta do Google AdSense certinho, e para você fazer a primeira solicitação, você tem que atingir os 10 dólares, então o vídeo de hoje é isso, tá? Só para passar essa informação para vocês, espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego!